As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade. As surpresas, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade. As surpresas, alegria e alegria e alegria. As surpresas, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas, 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 alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade. As surpresas boas, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade. As surpresas boas, alegria e glória. 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 As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim. As surpresas boas vêm para mim. As surpresas boas. As surpresas boas. As surpresas boas.